Quando eu terminei meu ensino médio, os meus parentes, lá na comunidade, já imaginava uma vitória eu ter ensino médio. Queria que eu voltasse para poder dar aula, né? Mas só que eu achava que eu podia fazer mais, né? Então eu fui fazer faculdade, entender um pouco. Naquela época também eu cresci muito ouvindo disputas sobre direitos indígenas. Era uma oportunidade de eu entender o que estava se passando. Porque os povos indígenas são tão discriminados no Estado que eles são a maioria. Então eu já estou com mais de 21 anos formada, né? E isso abriu um leque muito grande porque pessoas queriam entender a minha história. E foi muito bom porque nessa época nós tínhamos um conflito muito grande no Brasil, que era o reconhecimento das terras indígenas. E uma das primeiras causas que eu peguei foi a Raposa Serra do Sol. Uma causa bastante conhecida, então muitas vezes eu tive que levar, dar visibilidade a essa causa, não através dos conflitos, mas através da minha história. E aí